Olá, se você estiver recebendo aí no seu tablet, no seu celular, ou na sua TV, ou no seu computador, o erro da Netflix, onde ela diz o seguinte, não foi possível conectar ao serviço Netflix, erro 1001. Nesse vídeo eu mostro algumas soluções para você resolver esse problema e também explico o que pode estar ocorrendo aí no seu computador ou no seu dispositivo no caso. Seja muito bem-vindo ao canal Guia Life Tech, eu sou o Rafael, e bem, o problema em si consiste numa falha de conexão entre a Netflix e o seu aparelho, seja ele o celular, computador, TV, geralmente reiniciando o roteador e o dispositivo que você está utilizando vai ser suficiente, basta desligá-los da tomada e religar novamente. Porém, se você tiver feito esse procedimento, talvez seja necessário trocar o DNS aí do seu dispositivo, eu vou mostrar aqui como fazer no celular e também no computador, lembrando que essa troca serve apenas para o dispositivo que você estiver utilizando, ou seja, se você tiver por exemplo 3 celulares, você vai precisar fazer o mesmo procedimento nos 3 aparelhos. Aqui então pelo computador, você vai vir aqui abaixo na parte do relógio e vai clicar com o botão direito do mouse no ícone de acesso à rede ou no caso à internet. Ele vai liberar essa opção aqui e você vai clicar em abrir configurações de rede e internet. Nessa nova tela, podemos clicar aqui em alterar opções de adaptador. Seu computador vai exibir essa tela com as conexões de internet ativas aí no seu computador. Pode ser que você tenha duas conexões, uma no Wi-Fi e outra no cabo de rede. Se você tiver duas conexões conectadas, eu recomendo que você escolha uma, ou a de cabo de rede ou a de Wi-Fi. Muito bem, aqui eu vou usar a minha rede cabeada. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse no ícone de internet e vamos clicar aqui em propriedades. Descendo aqui um pouquinho a barra, vamos ver a opção aqui de protocolo IP versão 4. Vamos clicar aqui em propriedades. A tela virá dessa forma aqui normalmente. Você vai clicar aqui nessa parte em usar os seguintes endereços de servidor DNS. E aí o DNS que eu estou utilizando aqui é o da Google, 8888 e abaixo 8844. E aí é só darmos o OK. Você vai fechar e aí você reinicia o seu computador e tenta acessar novamente a Netflix. Agora, vamos aqui para o aparelho de celular. Aqui pela tela do celular, ou no caso no aparelho de celular, é bem simples de fazer também. Você vai baixar a tela aqui, você vai clicar e segurar na opção de rede e vai exibir todas as redes ativas. E aí você vai clicar aqui nessa engrenagenzinha ao lado da rede que você está conectado. Você vai clicar aqui então em avançado e você vai descer um pouco a tela. Aqui em definições de IP você vai clicar e você vai deixar estático. Aí abaixo você vai ver as configurações de DNS e DNS2. Basta você alterar elas para o que está aqui, 8888 com os pontinhos e 8844 com os pontinhos. E aí você vai clicar em salvar. Depois disso basta você reiniciar o seu aparelho e testar a conexão aí com a Netflix. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para receber mais dicas e novidades de tecnologia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.